Olá gente, gente boa! Olha só, se você está interessado em ser policial civil, fique aí, fique aí, vou te dar uma notícia muito legal, acabou de surgir aqui no nosso horizonte de concursos públicos, na nossa mira, na nossa alça de mira, concurso público muito interessante para você que tem vocação, está direcionado para ser policial, neste caso aqui, policial civil. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, assiste até o final que você vai gostar. Legal? Daí, claro, dê like, comente, inscreva-se no meu canal aqui embaixo e destrave o sininho. Bem, se você não me conhece, sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros, sou advogado há 30 anos, sou coach de concurseiros há uns 15 mais ou menos, estou nessa história, nessa vida de concurso e concurseiros há muito tempo, fui servidor público, sou professor de direito público, sou autor de algumas obras interessantes na área do concurso público, uma delas está aqui, ó, esse livro aqui, do Agora Vai, Como Estudar para Concurso Público. Legal? Dê uma olhada aqui embaixo, eu tenho cursos muito interessantes e baratos e eu tenho um livro por R$ 9,90 que você baixa, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá! Ó, tem muita gente que me procura, que quer fazer um plano de estudos, assim, vigoroso para a polícia civil. Então, para essas pessoas e para você aí que está interessadíssimo, interessadíssima na carreira policial, que é uma bela carreira, né, que é uma bela carreira, claro, não é assim como a gente vê nos filmes americanos, mas nós temos as nossas dificuldades, né, mas a carreira policial no Brasil é bastante atrativa, carreira policial. Bom, que é o seguinte, Tocantins foi formada a comissão do concurso, do próximo concurso da Polícia Civil de Tocantins. O secretário de Segurança Pública lá daquele estado instituiu uma comissão com a finalidade, eu estou vendo aqui a portaria, com a finalidade de adotar todas as providências necessárias a realização do concurso público para provimento de cargos na Polícia Civil. E aí designou uma comissão de seis pessoas para começar a fazer o estudo preliminar de feitura desse próximo edital e aí para poder escolher banca e escolher exatamente o que precisa ser feito. A portaria entra em vigor aí na data da sua publicação, foi publicada no dia 28 de maio, só para você ter uma ideia, né, sexta-feira. E deu na portaria, o secretário deu um prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Então imagine maio, junho, julho, estourando agosto para concluir os trabalhos e começarem a pensar no edital de fato valoroso. É a hora de você estudar, meu caro, minha cara, se você quer ser policial no estado do Tocantins, notadamente. E eu queria trazer um dado aqui interessante, é que primeiro nós não sabemos ainda quais são os cargos, porque a comissão vai se reunir para isso, né, para definir quais são os cargos, né, onde é que a polícia tem mais dificuldade e precisa de mais gente trabalhando dentro da polícia civil do Tocantins. E também é interessante porque 37% dos cargos, estou vendo aqui, 37% dos cargos de carreira da polícia civil daquele estado encontram-se vagos. Pense, é muita, muita vacância de cargos, porque também vagos no momento. E outros tantos virão vagar porque muitos policiais estão para se aposentar e a vida é dinâmica, a vida é dinâmica. É preciso repor essas mentes e esse trabalho na polícia civil de Tocantins. Portanto, prepare-se, prepare-se, não fique esperando acontecer, ah, primeiro eu vou esperar a banca, primeiro eu vou esperar o edital, não. Pegue um modelo, um modelo de estudos, um último edital, que pode ser inclusive de Tocantins, que foi lá em 2014, está meio antigo, 2014, mas só para você ter uma ideia da estrutura. E pega um outro edital mais atualizado, né, de algum outro estado de polícia civil, para começar a focar. Ó, lá atrás de 2014, só para você ter uma ideia, que foi o último edital, o último concurso, nós tivemos cargo de delegado, médico, legista, perito criminal, agente, escrivão, papiloscopista e agente de necrotomia. Naquela oportunidade, e nós tivemos lá cinco fases, cinco fases, e essas cinco fases eram exclusivamente para delegado de polícia, relembrando, relembrando, relembrando o salário. Isso é bom saber. Dez mil reais, delegado de polícia, agente de polícia, quatro mil, escrivão de polícia, quatro mil, papiloscopista, quatro mil, agente de necrotomia, quatro mil, médico-legista, nove mil, perito criminal, nove mil. Obviamente que esses salários devem estar atualizados aí, para chamar a sua atenção. Então, é isso, está dado o recado, comissão formada para polícia civil de Tocantins, para cargos, nós não sabemos quais ainda, talvez tenham os para todos esses que a gente já falou, mas às vezes não, às vezes só para delegado, só para escrivão, às vezes só para agente, mas fique de olho e comece a estudar. Veja que eles têm uma defasagem muito grande naquele estado de funcionários na área da segurança pública, notadamente na polícia civil. Legal? Não se esqueça, estude antecipadamente. Este é o jeito de você passar. Concurso Público não tem sorte, Concurso Público é bunda na cadeira e estudo na cabeça. Legal? Muito bem, ó, dê like, subscreva o meu canal, dê uma olhada aqui embaixo nos meus produtos e é isso. Boas notícias, good vibes, um abraço, até mais, tchau, tchau. Boas notícias, good vibes, um abraço, tchau.